Olá, eu sou Melquise Chaves e você está assistindo ao programa Saúde e Movimento. Hoje o nosso tema são as doenças do sangue. As doenças do sangue podem ser adquiridas ou hereditárias, mas também podem ser identificadas facilmente com exames de rotina, como o hemograma e o coagulograma. E alguns sintomas também de fácil identificação são as sensações de fraqueza ou fadiga, hematomas, falta de fôlego e também o aumento das ínguas pelo corpo. E para falar sobre esse tema, hoje quem está conosco é o Dr. Roberto Carlos de Almeida, que é hematologista. Dr. Roberto, é um prazer tê-lo novamente conosco para falar de um assunto tão importante que é o nosso sangue. Eu quis muito obrigado pelo convite para poder esclarecer um pouco mais sobre a hematologia e sobre as doenças do sangue. Então, para a gente poder entender o que é o sangue, por que ele é tão importante no nosso organismo, Dr. Roberto, vamos explicar para as pessoas qual é a função do sangue no nosso organismo. A função principal do sangue é a manutenção da vida, a manutenção da vida de todos os órgãos que compõem o nosso corpo e a manutenção da vida de todas as células que compõem estes órgãos. Sim, então é a manutenção. Mas o sangue, além só da manutenção, ele tem outros valores importantes, como, por exemplo, defesa. A gente pode dizer assim, tem mais coisas que o sangue quer dizer ao organismo? Sim, a maior função principal do sangue é a integração entre todas as células do organismo, que se faz através dos tecidos e órgãos. E, para essa manutenção da vida ocorrer, o sangue exerce várias funções, como o transporte de oxigênio, que é feito através dos pulmões até todas as células, até os tecidos. A função também de nutrição, porque o sangue tem a função de transportar as proteínas e todos os nutrientes até a célula para que seja metabolizado. E também a função de defesa, através do sistema imunológico, através da imunidade, no defender o nosso corpo contra os agentes externos, que são agentes infecciosos. Então, o sangue tem um valor muito importante para a gente poder viver uma vida tranquila, podemos dizer assim. Mas e quando o sangue não cumpre esse papel? O que acontece quando alguma coisa está fora do lugar? O sangue, ele é dinâmico. Ele pode apresentar algum problema, ou pelo problema próprio mesmo da formação sanguínea, que pode vir da medula óssea, ou através de algum órgão que não esteja funcionando bem, que esteja refletindo negativamente no sangue. Sim. Então, o sangue, o organismo, tem que manter certinho para não acontecer nenhuma dessas doenças, né, doutor? Exatamente. Existe algum exame, alguns sintomas? Como que a gente pode saber que está com problema no sangue? Existem alguns exames básicos, que a gente, inclusive, chamamos esses exames de exames de rotina, que devem ser feitos pelo menos uma vez por ano. Um deles é o hemograma. O hemograma, ele possui, ele representa os globos brancos, ele representa as plaquetas e representa também os globos vermelhos, que é representado pelas hemácias. E o que isso quer dizer para o pessoal de casa entender melhor? Tem como a gente explicar um pouquinho a mais o que são as plaquetas no sangue? Como que isso, junto, a integração, faz o sangue, manter o sangue saudável? É. O sangue, ele é constituído de globos vermelhos, que está representado no hemograma como hemoglobina, ou hemácias. Ele é representado pelas proteínas plasmáticas, que são proteínas, às vezes, de coagulação, ou às vezes, proteínas só mesmo de nutrição. E ele é representado também pelos fatores da coagulação, produzidos pelo fígado. Então, o hemograma, ele é um exame que realmente representa um pouco o sangue, mas não é só o hemograma. Nós temos também o coagulograma, que representa a coagulação, se há discrasia sanguínea ou não. Então, só para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil, quando você faz um exame de rotina, existe um valor, por exemplo, escrito, é uma das primeiras coisas que vem escrito no hemograma, como leucócitos. Esses leucócitos, eles são constituídos ali no próprio hemograma, eles têm as subdivisões de segmentados, neutrófilos, outros globos brancos. Mas os leucócitos, você pode ter alterações ou a mais ou a menos. Quando você tem o número de leucócitos a mais, é chamada de leucocitose. Quando você tem o número de leucócitos a menos, que é a leucopenia, diminuição do número de leucócitos, são outras doenças. Por exemplo, o número de leucócitos aumentado, normalmente os laboratórios trazem esse valor em torno de 4 mil a 10 mil ou de 5 mil a 10 mil. Imagine que uma pessoa fez um exame e os leucócitos delas estão lá, por exemplo, 15 mil ou 20 mil ou 30 mil. Então, isso está aumentado. Agora, é importante saber que nesse aumento existem várias causas. Que essas causas podem ser desde causas hematológicas do próprio sangue, como causas também inflamatórias ou infecciosas de outros órgãos que refletem no sangue. E podem ser desde malignas, como leucemias e linfoma leucemizado, como podem ser também benignas, como as infecções ou até mesmo o uso de certos medicamentos. Então, com relação isso aos leucócitos e diminuição dos leucócitos, quais são as principais doenças que tem com a diminuição do leucócito? As principais são, existe uma leucopenia que é a diminuição do leucócito, aí só mesmo o hematologista ou o médico habilitado que terá condições de dizer se essa leucopenia é uma leucopenia falsa ou se ela é uma leucopenia verdadeira. Sendo ela uma leucopenia verdadeira, que é a diminuição dos leucócitos, tem que se procurar as causas. Então, as principais causas são causas infecciosas, exemplo infeccioso, hepatite B, hepatite C, HIV, infecção pelo citomegalovírus, pelo Epstein-Barr vírus, parvovírus, em geral, infecciosas. Também doenças reumatológicas podem diminuir os leucócitos, como lúpus, artrite reumatoide e outras. E medicamentos. É interessante que na prática clínica, o medicamento que eu consigo identificar com o maior causador de diminuição de leucócitos e também diminuição de plaquetas, são os AS. Nossa, e que é usado por quase toda a população. Por quase todo mundo, faço acesso. E também tem um outro também que é a dipirona. Então, os dois campeões de diminuição de leucócitos que causam a leucopenia são, entre as causas que são medicamentosas, é realmente o dipirona e o AS. Então, você que está em casa e faz o consumo diário desses medicamentos, é bom dar uma paradinha e avaliar. E como a pergunta, Dr. Roberto, para a gente fechar esse bloco, era como que a gente fica sabendo que está com algum problema, é através do hemograma. E como o senhor mesmo disse, é uma lista de doenças que podem ser identificadas através de um simples exame. E através desse exame, você vai ter o resultado que acontece, que possivelmente fariam outro se tivesse alguma coisa. Mas a gente volta já já.